Cara, olha só, o que não tem nada de maravilhoso é esse Milwaukee Bucks aí que tem essa pedreira daqui a pouco, mais tarde, que é o Boston Celtics. Cara, o Bucks, eu vou trazer a linha temporal aqui, tá bom, Luca? Abertura de temporada. Milwaukee Bucks abre a temporada jogando contra o Philadelphia 76ers, a gente aqui. Meu Deus, jogaço. Aí não joga os caras, né? Em Biddy e Paul George. Aí, putz, vai ser uma merda esse jogo. E aí o Bucks ganha, ganha bem e mostrando qualidades. Mostrando assim, olha só, Ianis e Nillard aí, ou talvez, rapaz, se esse time encaixar aí a galera, vai ser bom e tal. Beleza. Primeiro jogo da temporada é isso. Aí vem dois jogos, em teoria, fáceis, que é Bulls e Brooklyn Nets. São times que a expectativa deles é baixíssima essa temporada. Todo mundo sabe disso. Aí você, cara, os dois jogos são extremamente parecidos. O Bucks fica trocando, sério, eu vou até especificar os números aqui rapidinho. Trocando de liderança contra o Chicago Bulls até o terceiro quarto. 14 mudanças de liderança no jogo. Oito vezes que o jogo foi empatado. Então, aquela troca de liderança, aquele jogo brigado ali, truncado, aí você fica, putz, o Bucks tá tendo dor de cabeça com esse Bulls aí, hein? Que estranho. E perde o jogo, cara. Depois, no início, terceiro, quarto, o Bulls abre vantagem, abre vantagem até legal ali, na margem dos dez, perto dos dez, e fica até o final do jogo. Perde o jogo e aí, pô, você vai olhar, caraca, o Yannis deve ter jogado nada, o Lillard deve ter jogado nada, aconteceu alguma coisa. Aí você olha o Yannis, trinta e oito pontos, onze rebotes, cinco assistências, sabe? Filho de gol, pô, de sessenta por cento, sessenta e cinco, você vai, caraca, bateu mal o lance livre, beleza. Mas, tipo assim, pô, o cara fez quase quarenta pontos, sabe? Com um double-double, brabão. Ah, o Lillard jogou mal, vinte e oito pontos. Chutou mal, bola de três, vinte e cinco por cento. Mas, ainda assim, de quadra, matou metade dos arremessos. Então, pô, cara, para perder para o Bulls, com uma derrota considerável, aí vem jogar contra o Nets. A mesma coisa. O cara fica trocando posse, trocando liderança com o Bucks. O jogo inteiro, o jogo inteiro, até o final do terceiro quarto, trocando liderança. Treze vezes que trocaram liderança, sete vezes que o jogo foi empatado. Chega no último quarto, o Brooklyn Nets abre vantagem, e aí já era. Aí fica, até o final, ganha o jogo de novo. E aí, sim, teve, você olha lá os números, foi abaixo um pouco, mas também chegou um momento que via que não ia ganhar mais, os caras saíram de quadra. Nem jogaram o tempo que podia jogar. Então, o Yannes teve vinte e dois pontos, o Lillard também teve nessa faixa aí de pontos. Então, assim, a dupla, Darwin, e Doc Rivers são os culpados desse começo de jogo que provavelmente vai ter a terceira derrota seguida, que pega o Celtics hoje. Preocupante, hein? A gente achando que ia ser um começo de temporada interessante, né, Luca? E já mudou tudo. Rapidinho já mudou tudo. Galera voltando no nosso corte lá para falar que perdeu do Bulls, falar que perdeu do Nets e tal, que a gente falou no primeiro jogo deles, que eles apareceram com coisas positivas e tal. Preocupante, hein? O Milwaukee Bucks é um time bem canalha, né, cara? Vamos falar a verdade aqui. Porque jogou a gente no buraco bonito. Eu cheguei aqui, enchi a boca para falar do Milwaukee Bucks. Pô, o time melhorou, jogou bem contra o Sixers. Até comentei que o Bucks teria perdido, no ano passado, teria perdido um jogo igual esse contra o Sixers, né, mesmo contra os Falcons e tudo, seria um jogo que teria passado sufoco na temporada passada. E aí o Bucks vem na sequência, perde para Bulls e Nets. Cara, dois dos times mais frágeis desse leste. E a gente não espera que brigue lá em cima, que brigue, sabe, por playoff, nem nada disso. E eu acho que, sim, muito da culpa dessas derrotas vão na conta do Doc Rivers, sim, e tudo, porque ele não consegue montar uma defesa que seja funcional nesse time. Está aí a dupla, né, a dupla... Essa imagem, o nosso querido Todaro também, muito amigo. Um olhando para o outro. O que eu faço? Os dois aqui, o que eu faço? O que eu faço agora? E é bem isso, né, cara? Porque você destacou bem esses números de Antetokounmpo, de Demia Lillard, né? Os caras até pontuaram em tudo, mas o que a gente viu que foi a principal deficiência do Bucks na última temporada. Marcação no perímetro, né, cara? Marcar armador adversário e tudo, as estrelas. E aí você vai ver os números dos adversários também no jogo. Pô, Kobe White, Josh Gide, para falar, a dúvida de armadores do Bulls. Kobe White, 35 pontos, Josh Gide, 17, sabe? Então, assim, mais uma vez, você está cedendo muito ponto no perímetro. O Bulls matou 21 bolas de 3, ou seja, muita bola de 3. E tomar 17 pontos Josh Gide em 2024 está de parabéns, realmente. É brincadeira, né? E ainda toma 25 do Zach Lavigne, que tudo bem, é craque, mas convenhamos, né? O Zach Lavigne não jogava basquete já há um belo de um tempo. E aí, contra o Brooklyn Nets, cara, de novo, toma 16 bolas de 3. Dan Schroeder, 29 pontos, 6 assistências. Ken Thomas, o nosso chuta-chuta, peladeiro, 32 pontos. 32 pontos, apesar do aproveitamento ruim de 3 e tudo, mas assim, dá para ver um padrão que é a dificuldade desse time de conter os armadores, o perímetro adversário. Então, acho que, enquanto o Bucks não arrumar um jeito de corrigir isso, ele vai ter que fazer com os jogadores que têm em mãos, pelo menos por agora, porque não tem nenhum grande valor de troca, sabe? Não tem flexibilidade financeira, então vai ter que se virar com o que tem por agora. Enquanto não conseguir corrigir isso, pode ser que o Yannes faça 50 pontos, o Lilla faça mais 35 e mesmo assim o time perca, porque lá atrás não está dando conta, sabe? Então, acho que a situação do Bucks já é alarmante, por mais que seja bem início de temporada, né, cara? Parece um pouco imediatista, mas, pô, quando você perde dois jogos em sequência para Vules e Neffs, cara, você já tem que coçar a cabeça e ficar igual o Doc Rivers e o Davi Hentão naquela foto ele mesmo. O que a gente está fazendo, bicho? Um olhando para o outro, e aí, e agora? E é isso, cara, porque é uma situação complicadíssima. Cara, essa foto é maravilhosa, Todaro, na moral, moleque, me manda essa foto, pelo amor de Deus, me manda essa figurinha, ele falou que virou figurinha, me manda, pelo amor de Deus, que é muito boa, cara, olha a cara desses dois, pelo amor de Deus. O Patrick falou até aqui, até o final da temporada o Yannes pede troca, eu fui até olhar o contrato dele, o contrato dele, putz, é um caminhão de dinheiro, merecidamente, é um caminhão de dinheiro, 54 milhões para a próxima temporada, 58 e 62, mano, é um negócio assim, astronômico, que o Yannes vai ganhar, nesse contrato. Haja jogador para bater salário, para trocar pelo Yannes, vai ter que botar o time inteiro. Haja jogador, tem vaga no gigante, mas o gigante está voando, então, não quero o Yannes não, fica, vai para o teu canto lá, Yannes. Mas, cara, o Yannes também não tem muito esse perfil de pedir troca, essa é a verdade, mas ele se fodeu, porque todo respeito... Ele joga um verde, igual no evento da temporada, ele falou, ah, basquete nunca se sabe, se a gente não ganha o título agora, os caras podem trocar na off-season, então, assim, ele jogou um verde, sabe? E ele já falou que ele não faz questão de ser o principal jogador, que ele não vê, não tem essa parada, que ele poderia entrar para ajudar um elenco, você que lá. O Yannes é bravo, eu, eu pessoalmente sou fã. Perfil ideal para jogar do lado de Luka Doncic, né? Seja bem-vindo a Malas, Yannes. Ô louco, imagina essa dupla, Jesus amado, quero nem imaginar. Deixa o Lebron aposentar primeiro. Vamos embora. Agora, rapaziada, antes, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você não fez nada disso ainda, todo dia, segunda a sexta-feira, a gente está aqui, uma hora da tarde, beleza? Beleza?